Vídeo, aula ou PDF? Qual o melhor? Senta o dedo no like, estima notificações. Rodrigo Marcelo por aqui, aprovado em mais de 10 concursos públicos, servidor público, área de TI. Senta o dedo no like, deixa suas notificações, seus comentários, checa mais. Pessoal, não existe melhor, não existe pior. Isso vai depender das suas necessidades. Eu, por exemplo, na época que eu estava estudando para TI, assim, tinha algumas matérias que eu não precisava. Ah, vou ficar vendo videoaula. Vou ficar assistindo, porque videoaula fica entre nós, demora mais. Demora mais, né? Então, tinha matérias que eu não precisava, não tinha necessidade. Então, eu ia ali no livro, ia ali nos PDF, né? Ia nos meus esquemas, mapas mentais, produto. Principalmente lei seca. Agora, quando o assunto era resolução de questões, raciocínio lógico, entre outros, alguns assuntos, assim, que não conseguia entrar no PDF, aí sim, aí eu pegava na videoaula. Então, isso é de acordo com as necessidades. Fiquei muito tempo, muitos anos, estudando só por videoaula. Eu ficava só videoaula, pessoal, não queria nem saber de PDF. Depois, comecei a aderir aos PDF, pelos livros. Eu estava mais familiarizado. E deu certo, estava até passando em algumas provas, estava conseguindo ter até alguns resultados expressivos. Mas, conforme o tempo foi passando, fui pegando amadurecimento, fui, né? Me desenvolvendo, fui melhorando. E eu fiquei só nos PDF. E chegou uma hora que eu também, eu nem precisei ficar naquela loucura de ficar estudando, né? Eu tenho que estudar. Eu já tive o luxo de, assim, ah, está no edital só questões. Mas é maravilhoso, né? Você estudar para uma prova só fazendo questões, só para fazer ali, né? Ou mais, passando um óleo no motor. Porque eu não tinha necessidade de, assim, ah, vou ter que reestudar. Não preciso. Mas você também chega nesse patamar, pessoal. Mas para você chegar nesse patamar, é muito tempo de estudo. Leva anos de estudo, vivência, experiência. O nicho certo. Porque, assim, eu só fazia concursos para TI. Não tinha outro, eu não tinha outra visão. Eu só pensava em TI. Era 24 horas. Era a lance de eu abrir um edital. E eu saber, já prever o que ia cair na prova. Os temas quentes, análise digital. Isso daí foi com o tempo. Muita gente, né, está começando a estudar agora e já quer ter resultados rápidos. Mas não é assim, pessoal. Isso é com o tempo. Tá bom? Agora, o que é melhor vai depender das suas necessidades. Tem concursos que dá para você estudar. A maioria dos concursos dá para você estudar só PDF. Só PDF. E tem concursos que, assim, dá para você também só ficar nas videoaulas. Isso depende muito. Isso varia muito, pessoal. O que eu recomendo a você fazer é os seus testes. Faça seus próprios testes. E veja o que melhor você consegue se adaptar. Ver qual o melhor você consegue ter um melhor desempenho. É isso que importa, pessoal. É o seu desempenho. É os seus acertos nas questões. Assim, o raciocínio lógico-matemático é interessante você ver videoaulas. Resolução de questões. E ali a parte teórica. Nada melhor do que uma boa videoaula de raciocínio lógico-matemático. Isso aqui é uma particularidade, tá, gente? Mas existem questões, existem disciplinas que você nem precisa ficar acessando videoaulas. E assim, hoje, quem você que assiste videoaula gosta, você pode também acelerar a velocidade do vídeo. Aí vê qual a melhor que você consegue entender. Hoje em dia tem ali 1.0, 2.0. E você vai fazendo seus testes, tá bom, gente? Então é isso. Não existe melhor e nem pior. Veja qual o melhor você consegue ter uma melhor performance. Até o próximo video. Fico por aqui. Eu fui. Tchau.